Música 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 Vou abrir o meu Deus a brincar para te brilhar E eu vou abrir o meu Deus a brincar E eu vou abrir o meu Deus a brincar Vamos ver se a gente não vai criar essa bicharada para chegar com a gente E quem é a gente? Eu queria me apresentar Eu sou a Pátria Inícia Eu sou a Vanessa E eu sou a Inayi O que a gente tem que fazer aqui hoje gente? O que a gente tem que fazer aqui hoje? A gente veio fazer algumas brincadeiras de moda, com música, que ninguém vai poder ficar sentado, tá bom? Só se cansar, se cansar pode, tá? Só que essa brincadeira que a gente vai fazer tem um nome um pouco difícil, que chama Cacuriá. Vocês já ouviram a gente falar? Cacuriá. Sabe de onde é o Cacuriá? Então, ô Vanessa, eles estão muito sentadinhos, então eu queria fazer um... Ah! Pra gente acreditar que eles vão brincar? Eu adoro. Vamos começar, a gente só esquentando, vamos começar pela voz, porque na primeira música eu não vi quatro, porque eu estou falando com a gente, e cantar vai ser muito importante, cantar, dançar, 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 beleza, certo? Vamos fazer a primeira brincadeira, então, com ele? Vai se esquentar, pra daqui a pouco a gente ficar de pé e fazer uma bola, né? Sim! Ah, é assim? É pra mim, meu Chico, quer ver? Começa a bater aí na caixa, vamos. Quando eu disser sim, vocês vão dizer não? Ah, vocês viram dizer o mesmo que eu, é o dançar, vamos lá. Quando eu disser sim, vocês vão dizer não? Quando eu disser não, vocês vão dizer sim? Sim, 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 sim Vamos no vídeo, ó. Vamos ver se eu quiser. Sim. Sim. Não. Sim. Sim, 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 sim. Não, 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 não. Sim, 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 não. Vamos mudar? Vamos. Essa é difícil, né? Não, não. Mas pode ficar mais difícil ainda para quem está acertando. Bora, amiga? Vai. Só na caixa. Quando eu disser dado, vocês vão dizer? De. Quando eu disser dado, vocês vão dizer? De. E quando eu disser dele? De. Ah, não é sempre do contrário? Vocês estão nos ouvidos bem abertos? Sim. Quando eu disser dado, vocês vão dizer? De. Quando eu disser dudo, vocês vão dizer? De. A. Dado. E. Dado. Amor E. Na. Nado, amador Faco. Demo. Dendo, des Be. Cedo,ес Dedo. Amor Faco. Amor Faco. Dado, Belo. Dado. rapport. Dado, peso. Dado, peso. pirate. Amor Faco. Quando eu disser sim, vocês vão dizer? Não! Quando eu disser não, vocês vão dizer? Sim! Quando eu disser dado, vocês vão dizer? Sim! Quando eu disser dele, vocês vão dizer? Dá sim, dá sim! Não! Não, dado dele! Não, dado não! Mas valeu, sim, para o time, valeu? Ai, meu Deus, esse negócio de dado sim, dele é muito difícil. Mas valeu, esquenta. Agora vamos mexer o esqueleto? Quem quer mexer o esqueleto? Eu estou mexendo o esqueleto! Vocês estão prontos para dançar? A gente vai ficar em velas e fechadas? Quem lembra o ritmo da brincadeira que a gente veio dizer aqui? Deu lado sim! Deu lado sim! Vamos chamando, mas é conselho! Cacuriá! Mas a mamãe não explicou, o que é isso, né? Cacuriá, todo mundo se aprendeu? Cacuriá! O que é esse Cacuriá, amiga? O que é esse Cacuriá? O Cacuriá é uma dança, um ritmo, uma brincadeira de um lugar muito longe daqui que se chama Maranhão. Alguém já ouviu falar do Maranhão? Lá no contexto do Brasil. Isso. E é uma dança que a gente brinca, se diverte, fala o nome de bicho. Várias coisas que a gente vai fazer aqui. Aí quem faz filme diz assim, ó, a Cacuriá vem com o Maranhão, é dança de brincar, o som da percussão, combina a regolar, a ouvir a madainha, o povo logo responde, chega a gente pra dançar, vinda nem sei de onde. Opa, então é isso. Mas e agora, menina, como é que toca? Então nós já vamos pra música de verdade? Lá pra bromeira? Lá pra bromeira. Ah, então eu vou tentar ensinar ela pra você que ela já sabe. Não é? Mas a gente não tem que barrer primeiro? Não é que a gente vai barrer primeiro? A gente vai barrer? Por que senão não é que a gente vai brincar num lugar sujo? Na nossa imaginação. Ó, então pera só um pouquinho. Como que é essa brincadeira de brincar, de imaginar, e a gente vai barrer aqui pra gente brincar. Imaginando pra ver o que a gente precisa, passou. Ainda aí vai mostrar pra gente como é que é. Só que a gente levanta todo mundo. É, a gente vai ficar indo bem. Assim, ó. Pra fazer uma roda, tem tudo bem. A gente vai colocar a metade lá em cima, metade ali pra não lidar. Ai, mãe! Vem aqui bem pertinho de mim alguém, será? Ai, que bom! Pode dar um sininho aqui pra mim? Isso! Isso, dá um sininho pro colecinha aqui pro lado. E aí a gente faz uma roda aqui, ó. Até chegar na igreja. Vem. Vem, gente. Ó, vamos abrir um pouquinho mais pra trás, pra gente ter um pouquinho de espaço. Vem aqui, isso. Mais um pouquinho pra trás. Aí, isso. Os adultos também podem. Os adultos podem. Os adolescentes também. A gente precisa de vocês, minha irmã. Vem por demais da nossa banda, vem. Vem ajudar a gente. Vem ajudar a gente. Vamos lá, galera. Como é que a gente vai fazer, ó. Eu acho que essa roda tem que passar a gente no microfone aqui, ó. Fecha aqui, fecha aqui. Fecha aqui por meio, Zé. Aí, a roda vai ficar aqui. Pronta? Pronto. A gente pode até ficar de montada, tá? A gente vai botar todo mundo. Todo mundo vai pegar uma vassoura, né? Busca a vassoura lá pra nós, a Rê. Pronto, tá com a vassoura na mão? Todo mundo tá com a vassoura aí? Imaginária. Cadê? Cadê a imagina? Cadê a sua vassoura? Cadê? Tá aqui, a sua vassoura. Todos vão com a vassoura na mão? Sim. A gente não vai voar. Não é essa brincadeira. Não, a gente não vai voar. Minha vassoura, eu não sei onde está, eu deixei no terreiro e te mandei buscar. Minha vassoura, eu não sei onde está, eu deixei no terreiro e te mandei buscar. Pega a vassourazinha e vai nos terreiros do carulhinha. Pega a vassourazinha e a terra. Vai até o meio da roda agora. Vai até o meio da roda. Todo mundo para para o meio e para para a ponta. E volta para a roda. Então, vai para o meio e volta para a ponta. Vamos treinar de novo, professor? Tá louco? E lembrem que vocês têm que cantar com a gente, então a gente convida os para o meio, tá bom? Ah, a gente já quer ser um sentado, não. Minha vassoura, eu não sei onde está, eu deixei no terreiro e te mandei buscar. Minha vassoura, eu não sei onde está, eu deixei no terreiro e te mandei buscar. Pega a vassourazinha e vai nos terreiro e te mandei buscar. Pega a vassourazinha e vai nos terreiros do carulhinha. Pega a vassourazinha e vai nos terreiros do carulhinha. Pega a vassourazinha e vai nos terreiros do carulhinha. Aê, deu um sentado aqui, ó. Tem mais um desafio. Enquanto a gente não está parrendo, a gente vai... Essa roda vai rodando, não pode ficar parado. A gente vai dançando, rodando, tá bom? E aí a gente faz um passinho curtinho para andar em círculo, né? Como é que é esse passinho? Vai dançando assim, ó. Vai dançando assim, ó. Curtinho. Aí. Vai dançando. E vai fazendo gestos. Todo mundo entendeu? Vamos tentar? Minha vassoura, eu não sei onde está, eu deixei no terreiro e te mandei buscar. Minha vassoura, eu não sei onde está, eu deixei no terreiro e te mandei buscar. Pega a vassoura, eu não sei onde está, eu deixei no terreiro e te mandei buscar. Pega a vassoura, eu não sei onde está, eu deixei no terreiro e te mandei buscar. Pega a vassoura, você vai entender buscar. Pega a vassoura, você vai entender buscar. Pega a vassoura, você vai saber buscar. Vamos fazer outra brincadeira em roda? Bora! Ah, mas se vocês não darem assim, então, Marcos, vão ficar todos. Pode vir bem devagarzinho. Vamos abrir por cima. Abrir um momento ele fica maior. Ai, eu acho que a gente vai chamar um jabutinho pra nos ajudar, não é? Ele está escrito com uma jabutinha e a ideia vai ficar. O jabutinho sabe ler, sabe entender. Levanta os palmas para crescer. Lê, 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 lê. Quando ela parar, eu vou falar, eu estou entrando. E vocês ficam tudo aí. Aí aqui eu vou dançar. E quando ela chamar de novo o jabutinho, eu vou falar, estou saindo. E aí você fala, estou entrando. Mas só pode entrar um por vez? Não, só pode entrar quase! Ah, tá! Não precisa, tá todo mundo obrigado a entrar? Não, só quem quiser. Tá bom? Vamos ver se tá certo? Já conti sabe ler não sabe se ver Pera no palco não sabe descer Pera no palco não sabe Tou saindo! Vai, que é o que será? Tá estranho! Já o ti sabe ler, não sabe beber, leva no palco a bebe, 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 bebe. Tá tudo grito, tá tudo grito? Tá tudo grito? Tá lindo! Fiu, ela! Vai que dá tempo! Já o ti sabe ler, não sabe beber, leva no palco a bebe, bebe, bebe. O que é isso? Opa aí, irmão! Opa aí, irmão! A gente tá cedo pra me perder Leva nos palmos pra me descer Opa aí, irmão! Opa aí, irmão! Opa aí, irmão! Opa aí, irmão! Agora nós só vamos trocar de rumo A gente já brincou de entrar na roda Quem que a gente vai chamar agora outro bicho? Um bicho que tem uma vacuna Jacareta! Jacareta! Vamos fazer a hora de novo? Não fazer a hora de novo Daqui a pouco a gente só vai sair nessa preocupação E vai fazer outro Mas uma coisa que é importante É a gente cuidar das crianças menores Pra gente não machucá-las, tá bom? A gente tomar cuidado com os nossos coleguinhas Beleza? Na nossa brincadeira Pra gente ir embora feliz E não machucar Então tá bom! Então a gente vai chamar um jacaré Que tem uma coreografia Porque esse tal de jacaré Toda dança e brincadeira Tem uma coreografia Oi? Por isso vocês tem que ficar, ó De olho em mim Ai, Anaê, vamos passar uma vez pra Anaê, ó Só um pouquinho, vamos Vamos tirar pro outro lado Pra gente ficar girando sempre no mesmo lado? Vamos! Tá bom? Vamos tirar do ladinho lá agora, ó Do ladinho lá Vamos passar então Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou jacaré-poiô Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou jacaré-poiô Eu sou jacaré-poiô Eu sou, eu sou, eu sou jacaré-poiô Eu sou, eu sou, eu sou jacaré-poiô Sacode o rabo, jacaré-poiô Sacode o rabo, jacaré-poiô Sacode o rabo, jacaré-poiô Eu sou jacaré-poiô Eu sou jacaré-poiô Sacode o rabo, 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 jacaré-poiô É na roda. Vamos brincar de dupla? Sim! É um de São Paulo. É um de São Paulo. É um de São Paulo. Mas é em roda. Ainda não roda. Ainda não roda. Olha. Ah, é alguém que achou que não é eu. Ele vai comigo. Ah, então estava forte. Ó, um amigo, um amigo segue o prato de outro, certo? É. Aí estavam nós dois amigos na ladeira. Descendo na ladeira. Menina, eu acho que eu tenho hoje. Escorredor da casa, não foi? Assim, atrás. Bom, se eu tivesse para te ajudar, o que eu faria? Me segurava, Manila. Ah! Ah lá. Deu para entender? Então, vocês estão descendo na ladeira. Um amigo vai escorregar, vocês vão acudir ele. Segura o amigo. E depois do escorregar, vai sair quando? Ixi, com a cadeira meio coro. Mas vai sair dançando, né? Vai sair dançando com a cadeira meio coro. Combinado? Mais em ciclo. Vamos girar para lá, onde está aí na E. Olha, aquele sentido lá. Para lá, para frente e para cá. Ixi, para cá, outra lá. No sentido do cachorro. Beleza. Todo mundo tem dupla? Deixa eu ver. Põe a mão no outro da sua dupla. E cadê a roda fechando? Só para ficar bonita. Aí, isso. Aí, isso. Essa roda ficou bem pequena agora, né? A música, a gente já vai dar um spoiler aqui para vocês. Então, escorregou. Segura. 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 Aí, vai na cadeira. Aí, saio, me mexendo. Com a mão nas cadeira, oi saio me mexendo. Com a mão nas cadeira, oi saio me mexendo. Com a mão nas cadeira, oi saio me mexendo. Com a mão nas cadeiras. Olha assim, gente. A mara ainda está aí me mexendo. A gente vai para a mão na sensura. A gente está aí me mexendo. Isso. Boa. Porque, gente, o tombo foi. Olha o que eu vou dizer. Meu amigo me segurou, eu fiquei toda cor. Então a gente tá saindo pronto Eu segurei, tava pesado Me deu um mau jeito na coluna Certo? Combinado? Vocês vão ajudar a gente a cantar? Sim Eu quero ouvir, ajuda a gente, tá bom? E ó, atenção Que a gente só escorrega e escorregou Vamos lá Escorregou Foi na ladeira Escorregou Foi na ladeira Foi na ladeira Escorregou Foi na ladeira Foi na ladeira Foi na ladeira Escorregou Foi na ladeira Foi na ladeira Foi na ladeira Escorregou Foi na ladeira Foi na ladeira Escorregou Foi na ladeira Pera aí, tá na hora de trocar de lado, né? Pera aí, tá na hora de trocar de lado, né? Pera aí, tá na hora de trocar de lado, né? Pera aí, tá na hora de trocar de lado, né? Pera aí, tá na hora de trocar de lado, né? Pera aí, tá na hora de trocar de lado, né? Pera aí, tá na hora de trocar de lado, né? Pera aí, tá na hora de trocar de lado, né? Pera aí, tá na hora de trocar de lado, né? Pera aí, tá na hora de trocar de lado, né? Pera aí, tá na hora de trocar de lado, né? Pera aí, tá na hora de trocar de lado, né? Pera aí, tá na hora de trocar de lado, né? Pera aí, tá na hora de trocar de lado, né? Pera aí, tá na hora de trocar de lado, né? Pera aí, tá na hora de trocar de lado, né? Pera aí, tá na hora de trocar de lado, né? S, 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 S que a mão vem lá passar, S, 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 S que a mão vem lá passar. Tanta linda na beira da praia, como é que a mão vem lá passar? Tanta linda na beira da praia, como é que a mão vem lá passar? S, 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 S que a mão vem lá passar, S, 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 S e a mão vem lá passar. Tanta linda na beira da praia, como é que a mão vem lá passar? Tanta linda na beira da praia, como é que a mão vem lá passar? S, 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 S ou a pessoa dessa? É assim, é assim, é assim 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 É assim É assim É assim, é assim 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 É assim, é assim 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 É assim